Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando não é o Carlo Maggioli, mas é o grande amigo e irmão dele, Augusto, né? Pela qual aprendi a operar máquina aí com o Carlo Maggioli. Eu aprendi retro, pá mecânica, escavadeira, ele foi meu professor. Hoje eu vim aqui rapidinho trazer um videozinho pra galera aí do canal do nosso amigo Carlo Maggioli. Essa maquinazinha é uma JCB 3C, da empresa Lau Terraplanagem, do nosso amigo Henrique. Queria agradecer também pela moral, por ter emprestado a maquininha aí, né? Então pessoal, meu nome é Augusto, trabalhei mais de 10 anos na empresa aí da Lau Terraplanagem, na qual o nosso amigo Carlo Maggioli ainda permanece. E meu amigo aí emprestou essa maquinazinha aí pra fazer uma terraplanagem no terreninho aqui, que Deus me proporcionou, né? Meu filhão tá lá, sentado lá, vai ver o pai dele, ver se ainda sabe operar a máquina. Tô ausente há mais de 3 anos, galera. Mais de 3 anos que eu não subo em cima de uma máquina nenhuma, entendeu? O nosso amigo Carlo Maggioli ensinou aí a operar reto, escavadeira, escavadeira. E a gente tá aí. Então pessoal, o serviço é o seguinte, eu vou quebrar esse murinho aqui, ó. Né? Esse pedacinho de muro. Vou ver se a máquina passa aqui, né? E deixa eu ir aqui rapidinho aqui, eu dou uma pausa, mostrar pra vocês. Vou entrar com a máquina aqui, só um momento. Então, vou ver se a máquina chega até aqui, né? Que eu tô vendo que o espaço aqui é um pouco mais curto. Então eu vou vir com ela aqui. Vou fazer uma terraplanagem básica, né? Empurrar esse material aqui. É... Tentar dar um acerto nesse terreno, que ele tá muito desnivelado. Esse lado aqui, ele tá com muito entulho. Tentar afastar com o retro aqui, essas pedras maiores. Esse material mais grosso, eu vou ver se eu empurro ele todo lá pro final, onde tem um buraco lá. Pra tentar dar uma nivelada nesse terreno. A gente começar a fazer uma construçãozinha aí, né? Aí eu vou ver se ainda sei, né? Operar a máquina, né? Mas, com a permissão de Deus, a gente consegue tudo. Então, vou ver se o máximo que eu posso fazer aqui, tirar o excesso desse entulho mais bruto. E daqui a pouco eu volto aí com mais resultado do videozinho aí, pra não ficar tão longo. Valeu, galera? Valeu, um abraço aí. Mais uma vez, queria deixar um agradecimento aí pro nosso amigo Henrique. E nosso amigo Carlo Maggioli aí. Que é meu... Praticamente meu irmão, né? Meu fechamento. Então daqui a pouco eu volto aí, galera. Valeu, um abraço aí. Fui. Valeu, um abraço aí. Valeu, um abraço aí. Valeu, um abraço. Lateral aí, hein? A lateral aí, hein? Oh, e aí, um abraço aí. E aí, um abraço aí. Tchau, tchau. 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 Você até é um robô, né? A mão, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.